Mais um resultado ruim para o Futebol Clube Cascavel na Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem o time jogou pela sexta rodada contra o Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, jogo no Estádio Olímpico Regional, mas o Cascavel não saiu do 0 a 0. Agora a equipe completou então cinco jogos sem vitória nesse grupo a oito. Detalhe, ainda aparece dentro do chamado G4, é o quarto colocado com cinco pontos ganhos, mas é o Cascavel o único time que já fez seis partidas nesta primeira fase da Série D, nesse grupo a oito, portanto, é um time que já fez mais jogos. E precisa ter um aproveitamento de mais de 60% aí nos oito jogos que restam, o segundo turno, mais uma partida, para tentar buscar uma vaga no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Outra situação que chama atenção é que o Cascavel chegou a quatro jogos sem balançar as redes. Passou em branco então contra o Ercílio Luz, passou em branco contra o Novo Hamburgo, perdeu para o Barra e perdeu para o Concórdia sem efetividade no ataque. E essa foi uma das perguntas que a gente mandou para o técnico Gilson Kleina, que havia estreado contra o Concórdia, fez o primeiro jogo dele em casa, sobre a falta de gols, a deficiência ofensiva do Cascavel. E ele falou que essa é uma preocupação que ele bem tendo e procura melhorar isso ao longo desta semana, porque o time volta a jogar já no próximo fim de semana contra o Brasil de Pelotas como visitante. Vamos ouvir o que disse o técnico Gilson Kleina ontem, após a partida, o empate em 0x0 com o Novo Hamburgo. E essa é a última aí, né, que o goleiro tira com a cabeça. Então a bola não entrou e nós precisamos disso. Quando você não consegue, né, numa situação que está, você precisa do resultado, né, independente se o desempenho foi alto ou pífio. O resultado é quem vai te dar confiança, vai te dar uma certeza da continuidade de resultados bons. Então, né, Luciano, a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando em todos os setores. Estamos tentando, né, a especificidade da finalização, dentro e fora, tentar fazer com que o atleta que jogue conheça o seu companheiro. Está aí palavras do técnico Gilson Kleina. Resultado ruim também para o Cascavel Futsal, que jogou no sábado pela Liga Nacional. Foi derrotado pelo Praia Clube por 4x2. Vamos conferir então os gols. O Gilvan fez o primeiro do Praia Clube depois de uma falha defensiva do Cascavel Futsal. Esse jogo lá em Uberlândia foi a primeira partida do Cascavel Futsal depois da disputa da Libertadores da América. Ganhou de todo mundo. Depois, o Torres fez 2x0 já no segundo tempo para a equipe mineira. Cascavel Futsal buscou empate. Teve um gol contra do Gabriúva. Ali depois a cobrança de falta. E o Maicon chegou a empatar o jogo para Serpente Tricolor. Facilo também do Praia. Mas no último minuto, o time mineiro conseguiu a vitória por 4x2 com dois gols. Um do Andrezinho e um do Claudinho. Já no último, olha lá. Faltavam 35 segundos para o fim do jogo quando fez o terceiro gol. E depois no tiro livre, 4x2, o Cascavel Futsal, que volta a jogar pela Liga na quarta-feira. Tem duelo contra a equipe do Joinville no Ginásio da Neva.